Oi Scrappers, eu sou a Tamire Giroto e se você é novo por aqui se inscreva no canal. Aqui tem vídeo toda semana, então se você gosta de papelaria, de falar sobre scrapbooking, esse canal é perfeito para você. Já se inscreveu? Então clica no sininho, desse jeito você vai receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um novo Kiss, que é um kit, uma coleção exclusiva produzido pela Scrap Diary. Eu já mostrei vários outros para vocês, se vocês quiserem é só clicar aqui na playlist, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês, que você vai conferir todos os outros Kiss que eu já tive, que eu já usei, que eu já fiz projetos lindos aqui para inspirar vocês. Então você pode se inspirar nesses vídeos e criar os seus projetos também com esse novo Kiss. Se você quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir direto lá no blog da Scrap Diary, que tem um post completo explicando cada coisinha e os itens que compõem esse kit. E o nome do novo Kiss é um trava-língua, gente, ele é bem difícil de falar, mas eu vou tentar. É o Kiss Zeitgeist, eu acho que é mais ou menos assim que pronuncia. E o conceito, o significado dessa palavrinha significa que é o espírito de uma era, espírito de um tempo, de uma geração, sabe? E o que é o Kiss? O Kiss é uma coleção completa produzida pela Scrap Diary, é um Kiss único, gente. Cada Kiss tem um tema, cada Kiss é temático e tem várias coisinhas. É uma coleção completa que compõe esse kit e transforma ele num Kiss super completo. O legal de comprar, eu acho que vale super investimento, porque não é tão caro comparando com as outras coleções que já tem no mercado, mas o diferencial dele é que comprando a coleção, você ganha todo o passo a passo para poder transformar esses materiais em um lindo álbum. Então, no final aí da maratona, né, que a gente brinca, que participando da maratona, usando os materiais que você recebeu, você consegue transformar tudo isso num lindo álbum para finalizar aí com o seu Kiss. Eu tenho certeza que vai sobrar muito material, gente, porque das vezes que eu participei, sobrou muito material. Eu tenho até hoje, produzo cartões, mini clusters, né, já mostrei para vocês, tag decorada, páginas também. Então, a gente tem uma opção enorme, assim, de coisinhas que a gente pode fazer depois que o Kiss termine, depois que a maratona termine. Porque sobra muito material, né, então dá para fazer bastante coisinhas aí. Então, eu vou mostrar para vocês o que vem nesse kit em especial. Então, para montar o álbum, tem vários temas. Então, cada página, eu já anotei aqui quem é que vai passar o passo a passo para a gente e o dia certinho, para a gente ir lá no blog e conferir o passo a passo. Então, o primeiro tema do passo a passo vai ser, ó, qual foi o seu passatempo preferido, o que você mais consumiu ou comprou, o que mais te inspirou, qual o seu sonho para quando tudo isso passar, sobre o que você leu ou assistiu, lives ou programas. Então, esses são os temas das páginas que as meninas vão passar o passo a passo, né, eu achei muito legal. Então, como você já viu, os passo a passos, eles já estão sendo liberados, então, corre lá no blog para poder ter acesso a eles. Então, vem aqui todos os temas para a gente poder imprimir. Isso daqui é um arquivo digital que você recebe assim que você compra o KISS. Vem tudo isso de arquivo digital para você imprimir e usar quantas vezes quiser, tá? Então, olha só, aqui tem várias palavrinhas, algumas em inglês, mas a maioria é em português, tá? A desobediência é uma virtude necessária à criatividade, minhas cores, distanciamento social, digital, criatividade, mão na massa, olha que fofo, gente. Voltando a aprender, que dia é hoje? Muito fofo, né? Aí, aqui tem alguns cards também, ó, vários em português, que eu amo. Aqui são as moldurinhas, que a gente pode recortar, né, vazar e colocar a foto por baixo, que é muito legal. E além dos arquivos, né, coloridinhos para a gente recortar e usar, tem também os arquivos de corte, gente. Então, esses daqui, se você tiver uma plotter, né, de recorte, você pode mandar nela e recortar tudo. Então, é um KISS muito completo. Mas também eu não tenho a máquina de recorte, o que eu posso fazer? Você pode imprimir no papel branco, como eu fiz, e usar como estêncil, tá? Esse daqui, ó, com fundo de bolinha. Esse daqui, gente, são envelopes. Olha só, duas opções de envelopes e uma tag aqui do lado, que dá para fazer um meme muito fofo. Então, a gente pode recortar e usar como molde. E esses arquivos aqui, eles são muito legais, que são de palavrinhas, né, de frases, que a máquina vai recortar e você vai destacar e usar nas páginas. Então, tem várias imagens também. Olha esse marca-texto que fofo. Mas eu vou te ensinar uma forma diferente de usar também, tá? Que eu acho que vocês vão gostar bastante. Olha que lindo, gente. São palavrinhas em inglês, mas tem várias imagens também. Olha nesse daqui, que dá para montar a tesoura. Eu achei a coisa mais fofa. Aqui, mais palavrinhas e algumas imagens. Tudo muito, muito redondinho, assim, sabe? Pensado, para a gente poder usar muito e com vários projetos, né? Dá para fazer muita coisa legal. E eu vou deixar aqui do ladinho, para poder abrir com vocês o envelope, gente, que chegou e eu não abri, porque eu queria abrir com vocês aqui em vídeo, para vocês verem como que vem. Olha só, o meu veio entre dois papelões. Então, o papelão a gente guarda, tá? E aqui, olha só, gente, que amor. Esse daqui é o kit de chipboard, tá? Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem do kit, porque se eu for abrir aqui, tem pecinhas muito pequenas e eu tenho medo de perder algumas, tá? Então, eu vou colocar a foto aqui para vocês verem, que tem todos esses recortes no kit, para a gente poder usar. E tem um vídeo super legal falando como personalizar esses enfeitinhos, tá? Esse daqui é um kit exclusivo para essa coleção, com dois carimbos, produzido pela Lillipop Carimbo, gente. Então, é muita fofura. Olha isso, que amor. E aqui estão as páginas, né, que a gente tanto ama. E olha que linda que tá essa coleção, tá muito colorida, muito, muito, muito tom pastel, que eu amo, vocês sabem. Então, eu já tô muito inspirada e com muita vontade de recortar tudo isso. Então, vem duas folhas de cada, aqui é a frente e aqui é o verso. Todas as barrinhas, elas são decoradinhas, Então, a gente consegue usar tudo isso daqui, gente. Não perde nada, nada mesmo. Olha que coisa mais fofa. Escreva sua história. Olha que lindo, gente. Aqui o nome do Kiss, tinta fresca. Ai, que linda a aquarela. Aqui os mini marca-texto, tinta fresca. Olha esse, acho que é pegboard que fala, com vários dos nossos itens queridinhos aí pro scrap já penduradinhos na parede. Coisa mais fofa. E essa é só a primeira. E tem tudo isso pra gente recortar. Ver se eu aguento, gente. Essa segunda folha, eu fiquei apaixonada. Sério. Só ela, se a gente recortar essa barrinha dela aqui e colocar num quadro, já vira um quadro lindo pro nosso home office, né? Fala sério, isso não é a estante dos sonhos. Então, tem muitos livrinhos, florzinhas. Olha isso, gente. Aquarela. O globo. Aqui várias coisinhas penduradinhas. Que fofura. Olha aqui, representando como se fosse uma bíblia aberta. Mais florzinhas. Uma selfie. E o verso dela é esse papel aqui com uma estampa padrãozinho, assim, mais clean, né? Pra gente poder combinar mais fácil. E a barrinha também é a coisa mais linda. Como se fosse uma dessas prateleiras aqui, ó. Os elementos todos amontoadinhos. Que é a coisa mais fofa. Essa daqui também tá muito linda. As cores estão demais, Lu. A Lu arrasa, né, gente? Olha essas cores. Que coisa mais linda essa coleção. Então, tem muita washi tape. Vários tubinhos de aquarela. Que coisa mais linda. Tá muito fofo esse arco-íris aqui. Todo pontilhadinho. O verso dela é cheio de florzinhas. E aqui embaixo, tubinhos de tinta. Nossa, tá uma folha mais incrível que a outra. Como que eu vou escolher a minha preferida? Não tem como. Aqui, mais uma folha linda cheia de tags. Todas escritas em inglês, tá? E isso já é uma característica das meninas, gente. Eu já falei isso pra vocês. É um kit produzido aqui no Brasil. Mas elas têm essa pegada, assim, de colocar bastante coisinhas em inglês. Mas, pra compensar, tem todos os papéis dos arquivos digitais, né? Que a gente recebe pra imprimir quantas vezes a gente quiser. A maioria tem coisinhas em português. Então, atende os dois públicos aí. Quem gosta do scrap super tradicional com motivos em inglês. E também quem gosta com palavrinhas em português como eu. Olha que fofura essa folha. Cheia de dots, de bolinhas, né? E tem uns risquinhos, assim, também. Bem diferente. Bem diferente mesmo. Com essa bordinha aqui, ó. Com essa faixinha ondulada. Descalope. Coisa mais fofa. Mais uma folha cheia de recorte. Ai, o verso dela tá muito lindo, gente. É tipo um tricô. Mas, daí, tem alguns coraçõezinhos, assim, destacando no tricô. E aqui embaixo tem como se fosse uma fita métrica. Olha que fofura. Eu adorei esse detalhe. Aqui tem vários círculos. Aqui um escrito mão na massa. Nossa, atualmente cortando, atualmente pensando, atualmente fazendo, atualmente cuidando, atualmente curtindo. Olha que legal, gente. Temperinhos. Tie-dye. Tá super em alta, né? DIY. Minha terapia. Vida que segue. Que amor. Essa folha tá muito fofa. Eu amo que elas colocam muitos elementos pra recortar. E aqui embaixo na barrinha, ó, tem todas as especificações, tá? Então, aqui o blog delas, a designer, o nome da folha, o nome da coleção. E aqui embaixo tá escrito que o papel é acid-free, 30,5 por 30,5, né? Que é de 12 polegadas. E ele tem 180 gramas, tá? É um papel bem gostoso pra gente poder recortar. É bem confortável. E aqui a última folha, que não poderia faltar, né? O arco-íris. Todo pontilhadinho. E aqui a faixinha, ela é azulzinha, assim, ó. Com um sobretom. E aqui mais imagens pra gente recortar. Olha que lindo, gente. Olha que legal esse símbolo de live aqui. Quem aí acompanhou a live da madrugada? Qual que é o nosso código secreto? Comentem aqui que eu quero saber se vocês acompanham a live da madrugada. Olha aqui, que amor. A Lu acompanha, eu acho. Chocolate me entende, só ele, né, gente? Padeira em treinamento. Olha que fofo esse casalzinho aqui, cozinhando. Ai, gente, que amor. Eu tô muito encantada, Lu. Vocês arrasaram mais uma vez. É muita folha linda. Não dá nem pra escolher minha preferida. O legal, gente, olha só, que vocês já puderam perceber aí. Que tem bonequinha loira, bonequinha negra, bonequinha moreninha, ruiva. Então, todos podem se sentir aí inclusos nesse kit. Porque ele foi pensado com o maior carinho pra gente, mesmo que eu me scrape. E ele tá lindo demais. Olha essas cores. Não sei dizer qual que é a minha folha preferida. Porque todas estão lindas demais. Super coloridas. Ao mesmo tempo, os tons estão super lindos, neutro, assim, mais clarinho, sabe? Eu acho que transmite uma paz, assim, uma tranquilidade. E eu adoro o Lissinho Kiss. Além disso, tem o kit de chipboard. Tem também o carimbo. Todas essas folhas aqui pra gente poder recortar, pra poder complementar. E aqui os títulos do álbum. Então, corre lá no blog pra você conferir. Que já estão sendo liberados lá os passo a passo. Se você quiser garantir o seu Kiss, ainda dá tempo. Eu tenho certeza que se você correr lá falar com as meninas, você consegue garantir o seu Kiss. E eu tô muito feliz, porque eu fui convidada pelas meninas pra fazer projetos pra vocês com esse Kiss. Então, eu fui a DT escolhida, gente. Olha que coisa mais fofa. Vou deixar o link da postagem do anúncio que eu fui escolhida como DT, lá do Instagram das meninas, aqui na descrição do vídeo, pra vocês verem. E eu fiquei muito feliz com esse contato e com esse reconhecimento delas. Eu sou muito, muito grata mesmo a todas vocês que estão sempre me apoiando. Quando eu peço pra vocês irem lá e comentarem. Ah, eu vi o vídeo do novo Kiss lá no canal da Tami. Isso é muito especial. Sério, isso é muito importante pra mim. E as marcas começam a ver mesmo o canal como uma fonte de inspiração e também de indicação, né? De produtos. E eu falo realmente o que eu penso, o que eu gosto de cada coisa que eu recebo. E isso é muito legal mesmo. Saber que vocês confiam nas minhas indicações. E vão lá comentar pra marca saber que vocês conheceram através do meu canal. Isso é muito legal, tá bom? Então, se vocês quiserem ou quis, corre lá falar com as meninas. Vou deixar o e-mail aqui embaixo também. E o link do post do blog pra vocês verem mais detalhes. Se vocês quiserem saber o valor, tem lá no post do blog da Scrap Diary, tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Me fala qual que foi sua folha preferida. Eu não consigo escolher uma preferida porque todas estão lindas demais. Tem folhas que eu não quero nem recortar, que eu quero só emoldurar e deixar ali na parede quietinha, me inspirando. Porque elas são muito lindas. Essa daqui e essa... Esperem. Não precisa nem recortar, tá? Não precisa. A gente emoldura e coloca assim na nossa frente pra inspirar. Porque olha isso, gente. Que coisa mais linda fazer uma capa de álbum, fazer uma contracapa de caderno. Porque, né? Sem condições de cortar umas coisinhas lindas dessas. Mas eu gosto muito. Porque essas imagens pequenininhas dá pra usar na Bíblia. Dá pra usar também em planner. Se você tem um planner, né? Que tem pouco espaço. Essas imagens pequenas, elas são ótimas pra gente decorar assim, espacinhos pequenos. Então, com certeza eu vou recortar. Não tem jeito. Porque é muita lindeza. Olha só, cada coisinha dessa que a gente pode recortar, gente. Eu já tô imaginando o que eu vou fazer aqui e compartilhar com vocês. E eu tô muito, muito feliz mesmo em ter recebido esse kit lindo pra poder compartilhar com vocês. Então, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, clica no gostei. Deixe seu comentário aqui embaixo pra mim. Que eu vou amar ler o seu comentário, tá bom? Fiquem com Deus. Beijinhos e tchau! Tchau! Tchau!